Bom dia, boa tarde e boa noite, galera linda do meu Instagram, YouTube e Facebook. Quero deixar um salve para todo mundo que acompanha o canal e agradecer aos novos inscritos. Como eu havia prometido para vocês, essa é uma atualização do aplicativo Amazfit Band 5 Faces, que eu fiz já faz um tempo, então vamos atualizar, porque tem um monte de gente com problema nesse aplicativo e quero mostrar para vocês como resolve esse problema. Primeiro a gente vai na Play Store, para quem não sabe como baixar. Aperta aqui, Amazfit Band 5 Watch Faces. O que a gente quer é o que está bem aqui em cima, do Akashi Shaudari. Aí a gente instala ele. Até, de um certo modo, é rápido. E vamos ver. Ok, já baixamos. Agora vamos arrastar ele aqui para essa pastinha. E vamos entrar nele. Tem que dar todas as permissões que pedir. Ó. Permitir que o Amazfit Band 5 Faces acesse fotos, mídia e arquivos no seu dispositivo. Permitir. E para o filtro de mostradores. Escolher aqui, ó, portuguesa. Está bem. E vamos escolher qual watch face. Lula Molusco. E aqui, ó. Vocês apertem aqui onde está escrito Amazfit Band 5. Este botão baixa o mostrador do relógio. Que é esse aqui, ó, verdinho. Essa bolinha verde. Está sincronizando. Mostrando aqui para vocês que está sincronizando. E se der erro, eu vou mostrar. Mesmo que não dê erro, eu vou mostrar para vocês. Como resolver o erro que está dando. Por enquanto, está sincronizando o mostrador do relógio. Da Amazfit Band 5, né? E. É isso aí. Vamos ver. Estamos fazendo tudo junto. Para resolver esse problema. Muita gente está tendo. E fazia tempo que eu não atualizava esse aplicativo. Porque eu passei a Amazfit Band 5 para minha mãe. Ok. Deu certo. Quando aparece a propaganda é porque deu certo. Mas se desse erro, você tinha que entrar no aplicativo Zep. Ok. E em perfil. Aqui, ó. Amazfit Band 5. E aqui e aqui para baixo, ó. Restrição de pareamento. Ele está desativado, que é como tem que estar para aceitar todos os aplicativos dos outros apps, né? Se ele estiver azul, ele não vai aceitar nenhum aplicativo. Primeiro, vocês têm que entrar no Zep e em restrições de pareamento. E fazer isso que eu fiz. Vamos baixar outra Watch Face. Eu gosto dessa aqui, ó. Vamos baixar ela. Baixando, por favor, espere. Sincronizando o mostrador do relógio. Eu vou mostrar para vocês quando estiver prontinho. Ok. Estamos sincronizando o mostrador. Demora. Sempre demora um pouquinho. Todo aplicativo, assim. Lembrando para vocês que as Watch Faces animadas gastam mais a bateria. Sincronizou tudo certo. Apareceu a propaganda. E não queremos o Leonardo aqui. Então, é isso. Vou mostrar aqui para vocês. Sincronizou. Para vocês verem que... Opa. Estou mostrando errado. Aqui, ó. Essa mesma aqui está aqui. Então, espero ter ajudado vocês. Primeiro, vão no aplicativo ZEP. Em perfil. Na Amazfit Band 5. E restrição de pareamento. E daí, vê se ele está a bolinha azul. Arrasta ela para a esquerda. Que vai dar certo. Então, é isso. Espero ter ajudado vocês. Eu vou fazer depois um vídeo sobre outra... Outro aplicativo de Watch Face que eu vi aqui. Que achei bem bacana. O ruim é que tem que baixar aquele Amazfit... ZEP, sabe? Então... Depois eu mostro para vocês. Grata por ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar aquele like. Ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. E deixar o teu comentário. Que assim o YouTube percebe que tu está ativo no canal. Beijos e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.